Salve galera! Olá pessoal! Estamos aqui atendendo o vídeo de vocês Por isso, alterando a coreografia para uma sequência mais simples Fala Fé É isso ai Guedes O Alexzinho e a Sibeli vão mostrar para vocês a alteração que foi feita nessa coreografia ela ficou mais simples aí vai dar condições de um número maior de pessoas estar aderindo nesse nosso movimento, beleza? Venham participar dia 24 de maio às 14 horas na Marquise do Ibirapuera Venham para cá Se alguém quiser tirar alguma dúvida precisar chegar um pouquinho mais cedo nós estaremos lá para poder ajudar vocês nessa parte, tá? Contamos com todo mundo lá na Marquise e agora vocês vão ver aqui nesse mesmo vídeo eu e a Sibeli a coreografia detalhada e na música para vocês Valeu? Atação e aguardamos todo mundo lá Vamos mostrar a Sibeli Primeiro em cima 2 3 Toca em cima Ela vai fazer mais uma base mais um giro em cima 1 e 2 1 e 2 Então foram 2 giros em cima e agora ela vem para mais uma base agora o giro é embaixo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ela vai voltar do giro embaixo direita por cima o cavaleiro vai voltar girando 1, 2, 3, 4 agora o cavaleiro volta girando 1, 2, 3, 4 mantém a direita em cima a dama gira 1, 2, 3, 4 agora o cavaleiro gira 1, 2, 3, 4 dama volta no giro o cavaleiro vem de base 1, 2, 3, 4 dama vem de base o cavaleiro vai dar o toque em cima 1, 2, 3, 4 dama gira o cavaleiro passa 1, 2, 3, 4 descia a mão direita não esqueça de trocar de mão aqui para poder ficar mais fácil então ao invés de deixar a palma da mão para fora trava a palma da mão para dentro no momento que ela vai terminando o giro ela vai voltar ao giro cavaleiro de base 1, 2, 3, 4 dou a mão para ela aqui ela vai girar por dentro por cima da cabeça dela nesse momento aqui ó há uma troca de mão aqui para ficar mais fácil então cavaleiro cuidado para não segurar a mão dela aqui ó só deixar ela girar e a mão vai passar tranquila dama girou o cavaleiro agora volta no giro 1, 2, 3, 4 dama gira normal 1, 2, 3, 4 dama vem de base o cavaleiro vai de base troquei a mão 1, 2, 3, 4 dama gira o cavaleiro vai de base 1, 2, 3, 4 agora é hora do cavaleiro girar a dama vem de base 1, 2, 3, 4 conduz em cima a dama gira o cavaleiro base 1, 2, 3, 4 a dama vem de base o cavaleiro vai fazer a base e vai conduz em cima 1, 2, 3, 4 dama gira o cavaleiro faz a base 1, 2, 3, 4 e volta no giro da dama 1, 2, 3, 4 soltei a mão aqui solto a mão a dama vai girar o cavaleiro faz o giro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e aí acaba Tchau As 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 O As bas As 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 O As Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau